Música Fala rapaziada, beleza aí com vocês? Antes de tudo, quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp São mais de 500 pessoas, estão chegando a 600 lá É um grupo particular, onde fica sabendo de tudo, de início O que a gente está fazendo, a gente troca ideia no particular Suas dúvidas sobre trebe-pesca, azizca Você entra aí na descrição do vídeo, clicar aí, já vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp Agora, quem quiser comprar a nossa massa, estamos enviando para todos os estados Tem uma loja online, o link está aí na descrição do vídeo também Você clica, já vai ser direcionado direto na nossa loja online Você pode estar adquirindo as nossas massas, as nossas essências As nossas marcas, os nossos produtos de marca que a gente usa Hoje, uma dica muito simples, rapaziada Muitas pessoas vêm no meu particular me perguntar como dá nó nesses anzóis assim Vou pegar aqui na mão, mostrar para vocês Os anzóis de chapinha, está vendo? Ele não tem argola Ele não tem o buraquinho Esses anzóis aqui, japoneses Ele não tem o buraquinho para passar linha Muitas pessoas ganham, compram, adquirem Eles não sabem dar um nó Aí eles vêm me perguntar, faz um vídeo lá dando nó nesse anzol Como que dá um nó Eu vou mostrar para vocês aqui, é muito simples Pegar a linha A linha é a que vem da vara aqui Finge que é essa daqui, a ponta da linha A ponta da linha Vem vindo da vara Você vai pegar seu anzol Vai colocar nesta posição aqui assim E vai fazer uma Vai dobrar a linha em dois Para ser mais fácil, você pega a linha aqui Dobra em dois, faz um arquinho Uma voltinha na linha Você segura, está vendo? A ponta da vara e a ponta da sobra da linha Você segura em dois Vem aqui, coloca para par no seu anzol Vamos ver se foca aqui Para par no seu anzol, está vendo? Anzol aqui e a voltinha aqui Você segura Segura, vai sobrar a linha que vem da vara A linha que vem da vara E a pontinha da argolinha Que está aqui na sua mão segurando A argolinha segurando junto com o anzol Você só vai contar aqui Sete voltinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Deu sete voltinhas Olha aqui como vai ficar Sete voltinhas No cabinho do anzol Você vai pegar essa pontinha Que você deu as voltas no cabinho do anzol Vai passar por dentro dessa argolinha aqui Só passá-la por dentro Sem soltar a mão lá Senão vai desfazer Passou por dentro Olha ali Passou por dentro Você vem Segura aqui onde você fez as voltas Vai ficar dessa forma Você vem Vem puxando Devagarzinho Uma pontinha para lá E uma pontinha para cá Vem puxando Puxa aqui E puxa a linha que está na vara Só isso rapaziada Muito simples Olha lá Puxou legalzinho Você esticou aqui Cuidado só para o anzol não entrar na mão Dá aquela puxada mesmo na linha E aqui Olha isso aqui Vamos ver se eu consigo focar Isso que eu estou fazendo com o anzol aqui Número 10 Ele é bem pequeno Bem pequeno mesmo Para mostrar para vocês Que dá para pescar Com qualquer tipo de anzol Chapinha Aí depois que você deu esse nó aqui Você vem aqui Corta Pode cortar rente Essa sobrinha Vou mostrar aqui Corta bem rente Olha o nó como fica Vamos ver se a câmera consegue focar Olha que bonito o nó que fica Anzol chapinha Anzol que não tem argolinha Vou puxar aqui para vocês verem Olha isso Chega a marcar a minha mão Olha lá o dedo meu Marcado Não solta mais esse nó Simples de tudo Seis voltinhas Feito A linha assim Você só vai dobrar a linha Dobra a linha Põe um anzolzinho aqui E dá seis voltinhas Olha que nó chique que fica Quem gostou rapaziada Curte Compartilha Todas as suas dúvidas Pode mandar aí no meu grupo do WhatsApp Pode mandar no meu particular A gente monta um videozinho desse simples E mostra para vocês como que faz Até a próxima rapaziada Fica todos com Deus Abraço Fica todos com Deus